Aqui estão as chaves. Cuide que fique tudo em ordem, pois não tenho planos de ir à corte tão cedo. Muito obrigada, dona Idalene. Pode deixar. Então, nos vemos quando voltar. Cuide-se bem, minha querida. Cuide-se a senhora. Muito obrigada. Vamos, Diego. O carro já está pronto. Vai de carro e eu vou de trem. O que a senhora disse, dona Idalene? Eu também vou à corte. Parto para a corte agora. Tomo trem e chego antes. Descubro o grande mistério que essa dissimulada esconde na capital. Divirta-se. Estão aproveitando? Com licença. Cuidado. Muito obrigada. Não falei que a maionese brazonada ia fazer um grande sucesso? O padre comeu até a coroinha do brasão. Gostei dos pãezinhos. Brazões por toda parte da Bárbara. É um festival. Bem se vê que certos jornalistas não estão acostumados à aristocracia. Não, mas entendo. Quando uma pessoa lutou muito para conseguir uma posição... Não, não, não. O senhor está enganado, senhor Bartolomeu. O meu higino vem de uma família muito tradicional. Tradicionalíssima. É, é mesmo. É, é mesmo. Ele foi mascate apenas por diversão. Não tem tanta gente que gosta de pescar? Pois então. O meu higino gostava de mascatear. Espero que os senhores estejam sendo bem servidos. É impossível não estar. Também um escravo atrás do outro. Uma bandeja quase em cima da anterior. Com licença. Tá. Canapés com as armas do seu brasão, senhor Vitor. Ah, mas isso eu quero ver de perto. É, bem, ideias de Bárbara, não é? Bom, falávamos dos problemas que o meu amigo, presidente da Associação de Iguaporé, anda enfrentando em seus redutos. Nós aqui não temos problema algum. Tudo segue as mil maravilhas. Ah, senhor Felício, eu queria lhe contar sobre a ideia, o plano que tenho... Zelito! Zelito! A dona Bárbara parece que está com alguma... Preocupa-se para que tudo saia contento. É, saber se acertar o ponto da mousse de giló que vai servir. Mousse de giló? É muito original. Segundo a baronesa, vai muito bem com champanhe. Mousse de giló. Mousse de giló, mas que ideia. Com licença. Com licença. Será que o senhor poderia me dar uma declaração? Senhor Bartolomeu, importunar o convidado com assunto de trabalho? Eu estou aqui para fazer a cobertura da recepção, entrevistar todas as pessoas importantes presentes. Não para comer a mousse de giló, ser abanado por escravo ou ver o brasão do Ventura nos canapés. Com licença. Pois então, cumpra a sua função maçante. Eu e o conselheiro vamos nos divertir. E de preferência em algum lugar onde não tem algum escravo com a bandeja. O vizinho deve pensar que a gente não come há anos. Então, senhores, estão bem servidos? Gostaram dos meus canapés com brasões? Compraram essa bandeja? Bárbara, de giló, francamente. Ai, Gino, tem muito chique servir iguarias tropicais numa recepção como essa. Sim, mas mousse de giló. E depois vem glacê de jaca. Divirta-se, meu amor, divirta-se. Que profissão a minha. Ao menos o champanhe é de boa qualidade. A Guilomara está se divertindo muito. Para aquela tudo é festa. Quando se junta então com a baronesa... Eu não sabia disso, baronesa. Pois é a mais pura verdade, conselheiro. Sua aventura de família é tradicional? Mas aquela história de que era mascate... É verdade, é verdade. É que ele foi mascate por diversão. E para afrontar o pai, eles tinham brigado, sabe? Mas o pai não era molador de facas na Rua das Canecas? O pai do Barão Ventura também brigou com o pai dele. O avô do senhor Regina foi molar facas. Uma família singular. Ah, conselheiro. Existe família plural? Eu não sabia.